você tá no padre irmão aí que que você vai fazer você tá vendo esse aqui a gente vai pegar o de quatro horas cinco horas eu peguei esse aqui a um de cada Cuidado senão o dinheiro vai para saco de ataque uma vez é o de defesa uma vez e o de experiência uma vez Ué o meu não pegou não é que a experiência eu não pegou e aí está com os três tá vendo aí você pode vir fizer os olhos não ficava não precisa de usar muito agora não aí a gente vai lá para aquele lugar aqui ó tá vendo esse npc aqui viveza a missão precisa fazer ela o som ele para cima aí e eu vou marcar aqui ó ele fica bem aqui perto desse boneco aqui 54 e o do céu aí tem a montanha clica nessa montanha do lado dele e vai para lá e aí uma festa aperta s que digita assim ob tem sob tem e aí para trás da missão é que eu coloquei o que eu tenho que usar o livrinho para lá droga você vai apertar o ir ela é família você vou ter que voltar para comprar ração não vou não e usa não sei não é de coisa chefe é que então vai em pérola e aí é clica e aí eu falei tem que parar o cavalo usar eu uso força vai rápido pra lá agora eu já te vou direto o que você quer? Opa! A ver sobre o filme Opa! 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 Fala ai se dá para te ouvir Ai não Tranquilo Não tem nada que pegar aqui Nenhum Não tem missão Nossa Eu vou muito grande Eu já pego ou não Eu sou o gatekeeper Semana não Aperta o Eu tenho uma semana não Por que você não pode fazer essas missão mano? Que loucura Ai meu Deus Não tem nada O que eu estou fazendo Não tem nada Tem nada Tem nada Tem nada Tem nada Mano, aí gasta meus buffs mesmo. Foda, mano. NPC. Olha, tem um lobo vermelho. Aqui eu uso o macho. Pontoneiro. Liberou. Aí, ó. Piora a missão, vai te dar pote. É isso aí, rápido agora. Só vem a pé, não precisa de cavar não. Isso. Mas não tá em parte. Ah, amor, você nem... Você nem vem sem matar os bichos, não. Mas você tava batendo no de lá, velho. Eu só tô batendo no de lá, velho. Eu só tô batendo no de lá. Não tava lá. Você tinha batido lá? Tanto que eu vim pra cá. Você tinha batido lá. Coisa do bichos. Quatro bichos, ó. O que você tá tifando? Eu tô aqui com um negócio. Calma. Uma coisa proae. Parabéns. E aí E aí a gente já tá em parte deixa eu ver que eu tenho esses itens aqui para ativar alguma coisa livre de combate aí você tem a comida você pode ativar ela pode eu não chover a gente combate sete dias e a comida você já te vou né ativar a pedra se tiver a minha também não a gente vai ativar o negócio de experiência também tá e os pets tá ativado esse esse pegamento aqui da família aqui ó e agora só alegria agora tá tudo na Itatu bufado eu acho que é uma missão contra mim também mas que não é opa a gente quebra a gente vai ganhar um monte de cristal monte de item e aí e eu gosto e os pets tá ativado o bicho está aqui meio de rolo está chamando os bichos o 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 e o o e agora está matando tranquilo Uhum. Tem vídeo que tá perdendo. Que droga. Que droga. Cê. Que droga. Fica. E aí E aí e boa noite do nada a jovem já custa entrar aí agora que nem entrou aqui a gente tem que palpar a gente ativou os bofins tudo oi 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 e aí E aí E aí E aí é mas eu peguei a camisão lado e aí Ah, ele tá ativado, o meu que não tá ativo Ah, de matar? Ah, tá, a gente pegou agora Outro char, eu fiz alguma semanal e com essa aqui não é pegou agora Não sei porque não tá ali Não sei porque não tá ali, pra te falar a verdade Oish Um, 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 um Outro char todo Um, 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 um Massive int Ethiopia Patete sim, acho que a gente passou a patete quando você tava com a gente, foi não? Naquele dia lá mesmo a gente tinha passado a patete, eu tava upando, eu queria upar algumas pra Pen, né? É, mano, treina as habilidades que você dá dano. É, você vai pegar mais skin, porque você não tem toda essa personagem ainda, você vai ter que... Vem pra cá, vamos, vamos, aqui tem uma área boa, aqui eu não lembro aonde. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí e aqui amor vou marcar e no mapa para ficar matar aqui para aqui que tá muito o rolê já aí calma aí o oxi e esse que eu e eu vou marcar Sarah no mapa aqui e a marca aqui com pontinhas aperta m e dá o zoom você marca aqui o peixe e os bichos vagabundo E aí e é como e a alta de bicho que vem cá depois eu vou deixar você vim aqui na próxima e para vocês verem E aí o que que é uma lápide e não pega nada o ninja lá vai que isso eu tô lá com ele mó cota e o bicho no o bicho não upa não agora que é vai upar E aí E aí E aí E aí E aí o que é o negócio aqui e aí o telefone de jeito que mais vou lá vou você ver na área e o tanto fica aí a nossa área e a boca não é completo que rapidinho rapidinho não são quatro mil bicho você viu e aí e aí e aí o que é e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e ela onde eu ajudei vocês opar é que tem spots vc que tá mais espelho ah só e o dano desse aqui velho não dá dano nenhum assistiu e aí esse que o carrega carrega não dá dano E aí E aí E aí e mas eu acho melhor nem o parque nem já que a gente não tem a pote em eu nem ela e aqui daquele item lá o que ela precisa poupar a fada a pané tem que sacar pote velho é preciso muito cortar pote e aí E aí E aí E aí E aí e a droga foi a na então é boa lá o que que você acha é esse server esqueci que que é dar mano mas tá temporada não rola sair dessa temporada para ir no PVP para ganhar item não né qual que você acha que tem obtenção maior aqui ou o server de PVP E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, então eu não vou sair daqui não, pô. Devia ter um Siver de Season, um PVP, né? Eu nunca vi, mano, o jogo mó bom de PVP não tem PVP, cara. Por que tirou? O jogo não tem PVP, né? O jogo do outro lado tava até melhor, né, mano? Uhum. Tem gente que tá chamando. Tô. Eles não vêm, não, mano. Eu acho que lá tava melhor no começo, não tava, não. Tava. Tava. Hã? Tava. 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 Hmm. E aí e eu vou tá lá e eu vim para cá só para conhecer um pouco e você quer desbravar novas áreas e você quer tentar ver se acha esse potebol por aqui mandando E aí e eu tenho mais negócio E aí e a tem nada aí como é que você vai julgar o negócio que o pvp é só o fulgur velho existe isso é o jogo pvp tem que jogar pvp desde do desde no level até level alto oi 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 eu fui lá com ninja deu ou não tá morrendo da gente e tem o bicho me derrubar e eu não dava dano nenhum os cara e para mim é pvp não E aí e oi 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 a conta da sozinha e eu achei de sangue coitado ela é difícil é só ver que o pontinho dela no mapa é até vermelho e eu quero aqui a semana tem que pegar essa fada vai ver se os problemas vão acabar o que tem gente ela a nossa olha aqui eu vi pelo mapa olha isso aqui todos grandes ah não para chegou o ano que vagabundo velho e passa aquela olha isso então que ele é rápido e passa aquela ali o guerreiro e a lancer de escudo meu deus era muito rápido a tarana e agora é a hora mas e pô de sport e tá quebrando que tudo aí e eu sei o seu rumo dizer que é o imposto aqui e eu tô falando assim ela é ela é e ela é rápida personagem movimentação e não sai para cá vamos lá vai deixar mais não E aí E aí a mulher passou ali para o canto ó e aí ela aqui ó é a draquina agora tá tudo aqui E aí 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 é uma valquíria é valquíria lá de escudo né né movimentar rápido o jogo todo movimento tá rápido isso é massa e as vezes o cara não anima a jogar de de tanque ou de escudo que a lerdeza E aí E aí E aí Tem um spot bom aí e 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 olha nessa skill de carregar a nada de dano e de preto E aí E aí E aí E aí E aí o bicho aqui é meio ruim para juntar o meu caso não é bom mas não anda E aí E aí E aí o shift negócio amor que também costuma dar dano shift x acho aqui vai trocar de ele trocar de classe E aí 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 Odobe, você tá aí? O ladrãozinho é de lugar. Não. Por enquanto você troca de classe, a outra não dá. Eu acho que a gente consegue ir lá na Muramok? O ladrão, velho. O que? Estou perguntando o Dobe aqui. A taverna Maria, onde é que você tá vupando a gente? Tá ruim que nós temos as missões aqui ó. A munição semanal acabou. Acho que é de 500, velho. Tchau. 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 não compensa fazer isso aqui ou passar para dois ou dúvidas e não compensa e nem para pegar a pedra lá e não deixando um então né o adianto e Quando eu devo usar dois então? Pra se pilotar agora E aí Você também não sabe não, puta merda. Eu tenho até quarta-feira, pera aí, se tu fez a semana, eu falei para tu fazer a entrega e eu passei os itens, agora que você fala, ele falou para nós ir lá, upar os itens, vamos lá, upar? Você vai fazer o seguinte, mas vai ir matando até lá, ele falou para nós upar os itens aqui, a gente acabou a quest, aperta aí, amigo. Tá vendo esse ponto vermelho que está marcado aí, fica nele ali, é, botão direito. Nossa, nem dá dano essas skills de 3, mano. Peguei sapato Lemória, não pegou nenhum item Lemória, o meu talvez os dois também, vem vindo, tá mano É, não é, pode ir, vai matando, vou jogar skill que nem dá dano aí, pra você, mas não vai dar, porque ela tá bufada, oxi, tô indo para trás. Pegou, você ganhou 600 pedras lá, não deu, daquelas roxas, ó 600, agora, Aperta a Wii, vê se tem item, tem item, tem ó, você pegou, olha o tanto que você ia upar a fada para você ver, coloca na fada. Olha lá, você viu que encheu uma barrinha aqui, é tanto de verdade, olha esse item, lembra para você ver, olha o tamanho da barra. Vamos lá na cidade, upar, aí você vai lá para o Ferreira, aqui ó, na cidade tem um, um, é o Ferreira, é isso, é gente, não é a roupa de pé. Pode abrir, vai ganhar conselho de volta, isso aí. Cadê? Isso aí, eu cliquei duas vezes, mas não dá. As quantidades são, não foram satisfeitas. A pedra quebrou, viu, essa aqui ó, desativa o obtenção de item aí embaixo, põe no zero. Pode tirar isso aqui? Pode. Pode tirar isso aqui? Isso aqui é a primeira coisa, ó, que tá gastando. Pode jogar fora? Ah, essa pedra do evento aqui pode jogar fora, não pode, Dudu? É, não, eu acho que tem como... É, então jogue. Não, mas você faz essas coisas andando, amor, porque senão eu tenho que esperar demais, eu vou fazer parada. Onde você tá indo? Olha aqui ó, tô nessa cidade aqui. Vou levar o pauzinho. Você tem outra, tá vendo? Você é a ventara aqui ó. Onde que eu tenho outra? A ventara. Onde? É. Eu acho que eu vou fazer aqui ó. Vou apontar. Vai deixar desativado, porque ela vai gastando até quebrar. Eu peguei só o Lemória também. Ela vai correndo, amor. Tem mais coisa que eu ia fazer aqui ó. Deixa eu ver o que que o Dubis falou aqui. Deixa eu ver se tu fez agora, vê se as missões passaram agora. Vocês vão ganhar mais pedra roxa. Manda olhar lá nas minhas salas do passe. Ganhei mais 400 aqui. Mais 400. Mais Conselho de Valky aqui ó. Mais 8 Conselho de Valky. Esse passe do Espírito Negro aqui, você compra só uma vez ou tem que comprar toda a temporada? E quanto que é, você sabe? E quanto que é, você sabe? Eu vou passar todas as temporadas e vai me dar isso aí. Eu também sei também, mano. Coisa assim não. Agora aqui, como é que eu vou parar na Oi? Porque eu já tenho lá as coisas no pé, hein. Deixa eu ver o anel vai dar... É o cinto que eu tenho que passar? Passar. Passar as armas, né? Às vezes até o dano, pouco dano. Eu acho que ele quer dar o seu salão. Eu entro a minha caixa. Eu entro a minha caixa, né? Eu não entro a minha caixa. Eu não entro a minha caixa. Não entro a minha caixa, né? Certo. Eu entro a minha caixa. a probabilidade que tá 37 por que mano e o que tá 30 eu fui usando aqui tá quebrar nem passou ainda tá 37 que merda é essa? por que não tá em troca? porque não usou isso aqui não o que tu tá passando? as armas essa é a secundária você sempre foca essa aqui que é despertar depois você foca essa depois você foca essa essa e tem o colar também que você não passou né é só o colar e as armaduras também e tudo então mas pra não passar esse aqui mas eu upei e continuo o que que foi amor? uai eu preciso de mais de cola nua eu preciso de cola nua não tem? certo não tem não então vai ter que ir no da cidade ferreiro da cidade né vai no ferreiro da cidade isso que não passa? eu não tenho ferreiro do não passou é a probabilidade aqui eu posso aumentar que tá mais 30 né o que é isso mano que porcaria the more talk the more mistakes let me know if you need anything é assim mesmo dobs os porcentagem aí E aí e eu vou tá com a sessenta lá a mala e essas armas aqui aumenta meu dano também não aumenta mesmo eu tô no dia e despertar o avalho a georgia é foda velho e jogar para ela e vai ter que na cidade porque ela não deixou o boneco dela andando amor porque não deixou andando e não é só você colocar na lupa não tem que achar e aí oi você vai ter que fazer o que e agora e que você não deixou ainda vizinho quando você foi no banho e você não clicar não tem como não não você tem que clicar não você clica na lupa e jogar para os dois tá clicando aonde Por que não tá tendo aqui, ô Dubz? Tá pegando. Nessa aqui, ó. Vou tacar um de 40, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A natureza está nos treinando constantemente. Quanto mais conversas, quanto mais erros. Quanto mais armas primeiro, mano. Vai acabar mais de 30, mano. Ah, meu Deus. Vou usar de 40. Meu bom Jesus. Ele foi pra 70, velho. Foi pra ele também, ô. Não, com 40 você não coloca nada não, você vai ficar sem. Tem. 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 não vou fazer isso não pode ir para o pé o 25 é colocar algo no 35 tá no 3 e tenta passar passou agora você pode colocar ali ó o ponto 40 é um cagada boa boa não pode equipar e eu não carvalho e agora você vai ter que ocupar as armas a jorge conseguiu passar o o cavalo e de galinha E aí E aí E aí e ela passou e agora vou passar o colar também igual ela fez e isso aqui dá dano né velho ó você vê é p a e ter passado o primeiro ele E aí e comprou quando e aí e online E aí 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 eu vou ter que derreter esse papai só o resto e é o xixi o xixi cadê meu item o papão de 60 aqui é a nossa nossa pera aí que foi um e a arma o amor eu fui de 40 é pop ou se quiser depois de seu paus outras coisas que você vai pegar esse mesmo aí e aí guarda ela agora você acaba você nunca sempre que errar se eu fosse você até guardar ver se eu tava com de 40 e a como é que guarda o ferreiro e não deixa ele aqui para enquanto eu vou tentar com de 40 e não vai se tá com de 40 no 3 e não tem de 30 né e não tá doido e também não então pode 40 e era 30 depois 40 deu e eu não mento até 46 aí o 51 já ou ainda vai tentar última vez e agora pego do cinto e tem certo vai e aí e aí e aí e o colar eu já pois no 5 viado e os outros eu vou ganhar a tudo tá tudo está tudo bem os acessórios e agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tem o cinto ainda? Tem o cinto, pô. Na verdade. Tá, amor, o cinto, você deixa ele só no pen, tá? Só no pen, né? Ó, no tete. Não, peraí, você tá fazendo coisa errada. Tá fazendo coisa errada. Tá fazendo coisa errada. Já tem o brinco, por que você tá pôr no brinco? Eu te dou o passe. Meu Deus, ela tá com três. Não, faz isso. Se quiser gastar, se quiser jogar essas pedras no lixo. E daí, aquece. Peguei um no pen. Peguei um anel e um brinco. Peguei um anel. Peguei um anel. é bom que você vai conversar com ele também se quiser E aí E aí o medo tá caindo e E aí e ela não tá mostrando a câmera tá preto você tá conseguindo viagem de boa aí Onde que vem aqui os cachorros? Onde que é? Os animais aqui, pra me colocar isso aparecendo a configuração, a banheira larja aqui, o que ele fala a senhora, o jogo, 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 eu não sei, vai lá, você não olha, tem que fuçar as coisas o que falta, um monte de coisa né as armas tá 5 vou deixar um acessório e uma armadura né pego um fs de 40 e aí eu tá aqui é o 60%, 70 beleza as armadura tem necessidade fazer isso agora vamos ver aqui, armadura a 5% atacar 40 né e foi de prima que delícia o paciente agora saco um de 40 também eu vou ter que usar de 40, só tem 40 velho o problema é o pai isso aqui com 40 o que foi? nossa senhora, eu tô com sorte demais o amor você vai deixar no teste só tá eu deixei o cinto da PA também mano o caramba Eu sinto Você sabe o que? Dixie Poe é o nome que eu recebi aqui Ah, entendi, entendi o que isso aqui é o raciocínio Viu, deixando o tete? Boa, o meu tá que quebra agora A armadura, você vai deixar uma peça também no tete Como assim eu tenho um baro aqui? Então Tem capacete, armadura Nossa, mano Eu já comprei, já 60 que eu vou comprar aqui Por que que eu tenho que escolher um pra deixar no 4? Porque vai te dar um item Que você vai Você vai ganhar 100% de chance de passar por 5 Eu posso escolher só um Tipo assim, tem capacete, armadura É, um você vai deixar no tete É, deixa o capa Ou deixa a bota, por exemplo Não, eu já passei ela por 5 Meu Deus Esse trem aqui não tá passando não Minhas pedras vai acabar Passou, prima Prima sim, né? Dessa última compra Você vai ver Vai voltar lá arregaçando agora Minhas pedras é a última compra Depois, eu preciso arrumar qualquer coisa Isso já tava fácil Agora você vai ver O dano que você vai dar Demoramento Eu vou ter que derreter, velho O seu? O seu, tem pouca skill Tipo assim, só um botão, né? Tudo shift, velho Só essas duas aqui E o Q Depois disso, nós voltamos lá pra upar, ô Dubes? Você vai deixar a luva? Deixa o capacete Porque a luva talvez dê um bônus Deixa eu ver se você tá fazendo certo Aí você vai pôr de 40 Nossa, boa 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 De prima a luva dela Agora? Não 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 Tem guarda aí no cinto Agora pega o outro Vai Vai, pode ir Agora pega o do cinto Agora guarda Oh, só tem mais dois Oh, só tem mais dois Quinto Boa Que sorte Derrete o trem Meu jogo caiu, não é possível Demora pra derreter Espera Espera Isso aí é a arma, né? Sim Nossa, eu devia ter o padela, amor Antes dos trens, cara Não é isso Porque ela era a arma do terciário Deixa eu ver A arma que é a terceira As outras duas estão no cinco Ah Eu falei porque você só vai tentar uma vez Nossa, né? Eu falei que você nem tentava Só vai, vai pegar Agora vai ficar três Você não tem mais? Deixa eu ver se eu não tenho Onde que ela pode ver se ela tem conselho de volta? No B, no Y? Deixa eu ver Desce Não, 60 não Desce Se quiser retirar onde 60 Tirei esse aí também Ah, tem 7 Vai Só que você vai fazer o seguinte Você vai usar ela agora ou não? Esse aqui tá de 47 Você vai usar ela ainda É Usa de novo Agora você vai usar o de 60 Agora não Você guarda? Não gasta de jeito nenhum Agora você tem qual pra usar? Não Não Ah, então usa que sabe Depois você vai se ferrar por isso Nossa, tem sorte Se fosse ficar nisso aí dando falhada Você gastou nos 60 Vai 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 Barulho Eu não derreteu Pronto? Tá tudo completo? Tá tudo completo? Tá, eu vou sair não É, agora é conseguiu passar Tá, Lula Eu vou no estado Peraí Deixa eu ver Vou passar a luva só Aí ele tá pronto, né? A luva aqui Pode ir pra lá, mano Tô aqui A gente fala Não, pra O negócio Não, eu vim aqui primeiro Peraí Eu vou ter que comprar a mana Ah, eu vou ter que comprar isso também Amor, vai lá comprar a mana Você já comprou? 150 Eu peso Compra mais não Tá bom Você passa Vê se você acha no shopping Que as armaduras lá O Dubes tá aí, ó No mercado Você compra o pafado Deixa eu ver aqui O meu é a luva Mano, eu tô sem a terra Puta merda Peraí, rapidão Pode ir Vou pegar o aterfato Com o personagem Lemória O que é esse farmaco Da fera Vê se tem pra vender Esse aí tem, ó É mil Amei tanto Tem clicar lá em cima Dos my car Tem 13, 16, 17 Compra 17 Ó, de jeito De combate Olha aí Tô silando Acompanha, velho Acompanha Fazer isso Como é que eu consigo Desse aqui Dando adicional E mostro Não, eu quero o outro Pra usar no personagem Pra não ficar deixando aqui É pra deixar Não vai fazer tanta diferença Não, tem que mudar o cavalo Você comprou não? Não, tá bom Agora eu peguei o pafado Retirou os itens do mercado? Tem que retirar Tá, põe o pafado Tá, vai o pafado aqui Vamos ver o que que vai vir Vai pra 18 Tá, vai o 20 Aí vai prender a habilidade Comprar, Maurício Beleza De fato Aqui não tem não, né? Tá vendo Tem algo Não, tem que tá aqui do lado Tá vendo? Esse aqui é a filha desejada Que se o cara colocar tem Tem Não tem Não tem Não tem Não, você pode clicar Nesse preço aqui, ó Tem 21 Você compra esses 21 Vai, só dá 10 Seu dinheiro acabou, então Acabou seu dinheiro? Eu pus E antes Vai, vai Eu uso Ah, tem Canceli Pera, e esse anel aqui? Pode ajudar ela também Isso Tava sem isso aqui, velho Que sacanagem Pronto Pra solpar essa luva Não Deixa eu ver aqui Ah, 22 Olha aqui Você vê? O que que veio? Não sei Ela conseguiu, velho Ela é cagona de manhã E a fada meia caminha Ela pegou Torcida misteriosa Quatro E lágrima da fada E a fada dela É quatro habilidades Ah, pronto O melhor Nossa, nunca mais Preciso de toca de fada Eu vou Vou ter que fazer isso tudo de novo Até sair isso aqui Se não sair isso aqui Eu tô ferrado Aí, o que você faz? Pode Aí, tá vendo? Você só colocar aqui, ó Você em posição de vida E de mana É quando você quer Que a luz automática O vida O vida O vida Pode deixar a manhã Pro senhor Cinquenta Vai morrer ainda Mas eu sei Essa aqui Posso não é barato Não, isso aqui Tem que ser menos Essa é menos Pronto Agora você Duvido se eu morrer Fácil Que cagada, velho Ela upou E agora Agora se você quiser Upar o resto Sem comprar Só pra você pegar lá Tem 125 Até que leva, safada 22 Vou pegar 30 Não, é Só tem como pegar 10 Mais 10 Pega ou usa Porque ela não passa Do 30, tá? E aí E aí Vai acabar Vai acabar Pronto, a mão Tá, velho Amor, depois você volta aqui no ferreiro Comprou 10 luvas Precisava só de um Não Comprou mais Uma só Você vem cá com certos itens Não sei se faz diferença Deixa isso tudo Isso aí não é muito bom ou não? Mas independente A fada dela tá Ela é 4 habilidades Porque ela tá Ah não Eu tenho só 12 Assim Você tem 4 Aí tá bom Essa fada Saiu o melhor caminho A minha vez A minha nível Um, os outros Certa porcaria Vai ficar com certos Seus itens Nunca clica no estilhas, tá? Pronto E agora? Duplo Vejam, volta pra lá Ah, ela pegou a fada Véi Por que eu uso? Por que não pode usar isso aqui? Ah, tem que pegar Level 58 Pronto, não Agora eu vou passar lá No lugar do cavalo Vou vender os spoilers E comprar poção E a ração Você pode ir pra lá já Se tiver completado, tá? É aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Onde é que não é que tá? Vou chegar lá Deixa o cavalo lá E mete pau Pode guardar As coisas, véi Aí, ó O formato da fera O que é que você tá falando? É aqui que compra a poção, não Mas lá Lá só vai dar o Atanis Não vai dar o item não, vai? O item de Separar da poção Mesmo o Blossom é uma ocasião misteriosa Quando você pensa sobre isso Vou guardar esse aqui também Nem precisa comprar Vou usar aquela ali Só de mana Nem de mana Eu tô usando essas grandes Vem lá Você entendeu Como é que é usar a farda, mano? Uhum Não usa, não Ela usa a farda Não, mãe É que Você tem que Você tem que Meu Deus Preciso de comprar uma coisa Pra ração Eu uso é Vai lá Acho que não aguenta Quando você foi lá Nós já aguentava mais ou menos Mas peraí Vou só fazer um negócio aqui Vamos comprar essa ração O que é a ração, cara? Vai, Fart Aí, uma skill Tá deletando as bicho É, de buff Eu comprei só Aquela comida, sabe? Pode ativar um de obtenção Também, tá, não? E o cristal Ativar o que é de obtenção? Pode ativar outro Usar outro Porque só tem 16 minutos Abre outro livro dele Eu acho lá no Lá no Pérola Se não me engano Ok Ah, tá, achei Antes Deixou esse cavalo aqui na montanha? Não Onde? Pode ir lá de fora Não é sete, ó Deixa isso, ó Eu sei Não tô na parte, não, mano Não Tô no mesmo servidor, não Vou trocar Ele falou Sabe aquela do lugar da caveira Que lupou a gente? Não Falou Se não quiser lupar mais rápido Ele falou que não é bom Ué, então Pode ir pra lá Eu vou aproveitar Onde que o B&J tá aqui A poção caibou Não tô nada Vou pegar a fada Ativou a obtenção? Ativou O cristal também Olha só o dano, velho Olha o dano Outra coisa Deixa eu ver o negócio É, esse aqui Continua ruim Tá indo Já tá não A gente tá muito longe Você veio pra outro lugar Não, eu não vou pegar o meu pai Ah, mas era eu deixava lá na montanha Aqui que eu tô Na montanha da NPC Que eu tinha que ter deixado Ah, não Ah Põe aí Já que você não vê Mas tem Ó, uma skill agora Na manhã mais forte Achei isso aí Aperta aí Não tem outras poções de mana não? Não tem poção de nada Poxa Não adiantou nada Fazer fada Aí, meu É, meu Não tem poção Agora eu tô Tipo assim Qual é o Qual é a Tá acabando O problema Que tá acabando Eu só Rato, rato Me distraindo Isso Vem cá Que eu vou te dar 50 30 Está bem Vem pra cá, pra fora Vem pra cá, para cá Por favor Ve aqui E aí Ve aqui Vem pra cá como é que entrasar essa tem como se você não aceitar nem de vida você tem tem poção de vida? quero eu tenho só vou te dar da boa porque se você morrer é maior cadê a boa? não tem como eu te dar da outra eu tenho dessa aqui ai você coloca lá na fada a fada e agora? ai eu estou aqui eu estou aqui o que e para Samana infinita praticamente a vida também pode é mais tem medo de ser com esse que o que a gente vida minha filha você tem uma retorna E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu dou oi tá aí 12 E aí 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 você conselha a gente ir lá que a galera upa mais nessas áreas aqui de poção não upa né mas para pegar poção eu não tô muito preocupado com XP não eu tô mais preocupado é com a poção e essa de matar 200 bichos já completou também Uai por que não tá pressionando você abriu aqui o pai de batalha tudo olha senão não vai contar não não então abre rápido para de matar rápido está aí a gente fica aqui temo é e o mesmo acaba E aí 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 e eu pode spamar e e aqui né e vamos aprender lá e eu sei que não sei e assim que abriu 200 itens né eu pego agora para você Vou até pegar 58 para ganhar o anel. O que é isso que eu dou do negócio para prender amor A barraca de alguém E aí O cara aqui tem dois cara aqui aqui é a corsair o meu dano 1607 me 305 e essa aqui para pvp né o que eu vou ver E aí o que derruba a intenso né e eu vou pegar essa aqui mano por enquanto E aí E aí e não tem nada para fazer vai aprimoramento habilidade E aí o que essa aí é da outra né e também o dano o mil vezes 10 E aí e ao defender com sucesso na parede é um buch eu acho eu acho que é a o ódio oi 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 e essa no boneco a gente vai estar dando até esta auto z e depois oi oi e aí sim oi 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 e aí e é shift eu falei errado e eu usou as duas tem que usar um e ver o dano com calma e eu cheguei aqui usa uma cheguei aqui usa outra e esperar um pouco olha essa área aqui e aí o level 61 62 não ganha habilidade não e o zoom e a não troca a sensibilidade da outra só que é tipo especial da outra só que eu costumo dar dano também e aí sabe o que você pode fazer tem habilidade que seu personagem usa que ele troca para e para o despertar aí você coloca na barra você voltar entendeu aí você coloca e aí tem que ver qual que troca vai colocar na barra ela aí quando você usar o shift Z e o shift negócio você volta e vai ter uns comandos que volta também e eu não sei qual desses aí céu E aí ou se não você aperta para um lado em qualquer direção e o botão do mouse eu acho que eu prefiro ficar só essa sabe E aí eu peguei o amanhã e vai precisar quando os bichos não morrer e vai precisar usar essas aí e voltar é só se é só você apertar o botão de troca de arma é troca no instante é o poder do o mago aí deles E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o pvp também você vai ter que usar essa porque essas duas vezes que o isso derruba o cara no chão e derrubar no pvp é e ele fica oitenta por cento que você mata o cara e aí amor depois se quiser ir à arena você vê como é que é e aí tem que pegar o sessenta o b eu acho que pode tá vendo que essa mana agora tá sempre cheia a vida já não desce mais E aí E aí E aí e aí eu postei para tuvala E aí E aí E aí E aí E aí e a boa minha mana lá eu tô usando skill não, é, mano, cara, deixa eu ver aqui, é a farda não é, mano, não é a gente não Ah, eu tenho 4 habilidades também eu não tenho que jogar, eu peguei esse aqui não desativa os trem então desativa primeiro esse aqui ó, esse aqui é o mais importante não, você tá clicando tudo errado, não sai clicando esse trem não você desativou até o no zero desativa o cristão não, não sim é é não e e Ah, caiu. Ah, caiu. E aí E aí E aí E aí E aí e pode não vamos outra não vai lá e tá chato aqui e vai me derrubar hum e tacar skill de dano deixa eu levantar eu saio de perto com eu ué Eu saio de perto e sem me matar é pq eu usei skill para ir para trás de errado na hora se você me derrubar eu acho perto é o ué não não sei qual que é de derrubar a sua aí ó você derrubou a hora e não babaca aqui tá ok ai que você tá com a vida é ruim não só vida e eu defendendo e aí e aí e aí e aí e aí eu julgando direito não para e aí eu não tô conseguindo ver o bate aí me mata o ver a parada Ah tá bem tô com a poção de vida grande, aí você não bate Por que você falou isso estranho? Eu olhei pra sua tela, tá vendo o que que é? Pera, não é a minha vida aí nessa tela Eu tô com a poção grande também, você tá sem poção grande Não, é ao contrário, eu te dei essa poção grande, eu tô sem poção grande Deixa eu ver a fada Ah, você que tá com a ruim? Olha, não, eu te dei da grande também Ah, mal, você me deu só dessa Ah, verdade, é por isso, é, então, é por isso Eu tô te dando mais dano É por isso que eu tô com a poção de vida grande Você me bate ou eu acho isso aqui Tá batendo? Por isso que é bom você treinar no bicho, ó Não, mas aqui é porque no bicho é diferente Não é não, ué No bicho você bate, você sai andando assim, ó Olha o que que você faz, olha Olha a minha perna Você faz isso aqui, aí derruba o bicho, você sai fazendo isso aqui? É, não sei Eu não saio correndo, batendo igual a louca não Ah, então sei Por isso que você dá as costas pra ele e sai andando Só ver de bater Não, não A pergunta é o seguinte, aqui, ó Presta atenção Foca aqui Ué, o que que mais que eu tenho? Bato no bicho e sai andando Só ver de bater Não, tô falando quando bate Porque se me bateu e você não bateu, você saiu andando Só ver de bater Bater e bater O treiné Um segundo faz muita diferença Então, você tem que aprender a bater o tempo inteiro aí também O que é que eu te levo num lugar que dá pra você bater o tempo inteiro, nos bicho? Eu esqueci de ativar esse aqui E o cristal Ativar o cristal Só que lá Vou te levar lá, só pra você ver Pra você aprender a bater o tempo inteiro Cadê você, irmão? Tô aqui Vem me seguindo aqui Só que lá também tem que ficar usando skill pra não cair Porque lá se cair tem que a gente vai morrer Não sei se não vai aguentar lá Isso, vem vindo aqui Só seguir reto Ah, tem os cavalos também Quer pegar o cavalo? Vou chamar o meu E ver se não vai aguentar lá Pior que tinha essa missão aí Ah, eu preciso ir de um... Ah, não, mano Saco, isso estranho Ah, já cheguei Aqui do lado Não sei se não vai aguentar A minha acho que nem vai compensar muito Ficar aqui Vou te esperar Eu venho aqui esse bicho Não é aqui não Esse aqui é o separato Não tem o conhecimento dele não, né? Mas tá vendo? Quando você não tem conhecimento Quando tá ficando vermelho Aranjo Quanto mais vermelho tiver Mais eu tô morrendo Agora vem cá Aqui que é o trem, ó É nesse grupo aqui Do trem ferve Vai ter grandona ali, véi É aqui Ainda não vai cair Saiu Nossa Você tá morrendo? Não 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 vai cair Ah, ok Não, não vai cair Pronto, limpando. É isso. Aperta no safado, deixa o meu negócio. Vai, configuração da poção. Essa aí você pode deixar 80. Poção é ruim. 85. Tá bom. Confirmar. Se você clicar em não adiantar nada não. Pronto. Essa poção é ruim. Eu peguei a dos bichos. A minha aqui, da grande, deixa eu ver quanto que eu tenho. Vai tacando skill que você não cai. Olha a vida. O chão vermelho, você sai. Tem que atacar. Obrigado. 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 Essa aqui é o me meu mark. O que que você achou? Hããã. É o lugar sede que tem me dar. Olá vamos poder aqui vai ser bom ótimo aqui E aí e aí e aí tá quase o pano você tá vendo aqui amor agora aqui você vai tentar matar, bater o máximo que isso, é um bicho aqui o bicho morre tá dando muito miss aqui tá dando muito miss pra cá nesse lugar aqui ele é feito pra opar de grupo então os itens não dividem vai dois pra mim e dois por cem, entendeu? mesmo que eu ganhe, você ganha agora aquele lugar lá é separado é de quem pegar por isso que eu não fico batendo junto com você o tempo todo, sabe? porque tá fácil também, né? não convém ficar batendo vem cá, essa aqui não é árvore conjura não ia ter uma caverna aqui eu dei minha skill aqui ó eu vou fazer oi gente é a minha vida E aí aí minha vida, ai eu tenho que sair Ah, vamos ver. Acabou a poção, será? Aguentando aí. Eu tenho. O primeiro que eu sem vergonha. Meu deus, esse bicho não morre. Vem cá. Ah, espera aí que daqui a pouco não é outra. Espera aí, opa. É uma arma. Deixa ela ver expir. e aí e aí e aí e aí e aí agora não vai ficar mais forte nada pegar o cristal até peguei ele aqui tem que equipar o equipar ele a equipar e também na minha amiga respirar aqui e agora você pega o passo eu tô lento você não olhou os itens vai ter que vender chama o cavalo e eu não vendeu lá no celular não já tive o buff já tive o buff pela coisa é mas você nem vender o item vendeu e aí e é bom que você compra a poção E aí 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 A glória E aí a cidade aqui E aí E aí E aí E aí Obrigada. Obrigada. O que é isso? Bom, eu vou fazer aí um papo, sucrir de coisa, que é que tá indo pra frente, que é que nós estamos jogando. Pode. 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 O que é isso? 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 E aí 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 a fada 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 tem que vir no instrutor de habilidade também Aprendeu, Skiru? Aprendeu! Entendi, uma depende da outra. Qual que é a nova ai? Aprendeu? Teve várias. Não. Tevemos que você opõe. Tevemos que é a habilidade nova. Falando da habilidade nova. Falando da habilidade nova. Falando da habilidade nova. Que você não tinha e agora você deve. Qual que era? Vamos falar que saiu clicando. Acho que eu não tinha. Quer se eu tinha? Aí é foda não. Quer se eu tinha? Quer se eu tinha não? Essa vermelha. Corredor de praia. Você tinha isso ai? Ah não. Tá foda. Eu não tenho como eu saber de sua pergunta. Não tinha não. Certeza. Como é que você não sabe o que você tem? Eu sei. Eu tô clicando. Eu tô vendo essa aqui eu não tenho. Não tinha não. Não tinha isso aqui não. Tô ensinando usar ela ai ó. Ah é. Então vai lá. Vê se é isso mesmo. Ou se você não leu. Não vai. É. Tem outra também. Clique os dois já durante o giro de vibra. Usa ela lá. Você vê. Usa senão você vai esquecer. Vê como é que usa. Calma. Tá vendo isso aqui debaixo. Dá pra usar qual também? Giro de vibra. Só que o giro de vibra é os dois juntos. E a outra é só o botão direito. Shift e G então. Meu Deus. Usa skill e aperta o botão direito. Mais nada. Não. Não é direito. Tá falando esquerdo esquerdo esquerdo. Só aqui que tá falando direito. Não. O outro é do cavalo. Olha lá. Eu quero usar com esse serpente. Então você vai. Então pronto vai. Tá na direita. Nossa. Tá vendo aqui de lado. Você tá trazendo a mesma página. Tô rindo. Como é que tá? Nossa. Protegando nos próprios. Eu não espero que um excedente possa entender o que isso realmente significa. Você já tá acordando? Ah. Meu estado de... Ok. Não. 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 Você pulou? já tá cá. e eu vou dar o dela um tronco e esse pulo aí Qual que é o outro e aquela lista falou que aprendeu você já tinha tá nível 2 tem como você ter aprendido agora não eu aprendi essa falou de baixo também e essa aqui serve para essa foi isso que eu disse que aprendeu essas três depois de direito eu vou usar e vai ligar com dois juntos e aí você pula e ó nossa a outra lá colocar no comando se não esquecer E aí E aí e as novas o negócio que eu sei que é só anotar ali oi 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 a nova esquina negócio no comando e não aí não vou mandar a tela lá que eu te nem fazer esse aí oi 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 a e aí eu e aí e aí a e aí eu olha lá qual que não tem senão você põe um avô em cima da outra coisa assim ó como assim a dois? 10 11 11 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 16 20 20 22 23 24 24 24 23 24 24 25 25 25 25 25 25 26 24 25 29 29 29 29 30 você vai sair pronto foda-se não quer saber dessa quer saber do outro não você acabou de o pai aí você sai foda-se eu não sei o que é para fazer não não pus lá no negócio lê lá que me coloca tem que fazer isso não sei se não opa não adianta ser o pai não registrar no slot de habilidade e aqui não não slot de habilidade não essa aí não e olha porque só essa porque essa aí tem comando o luxo do you think you can understand our history at all e agora vem cá onde eu tô o instrutor de habilidade está na outra cidade a dose remember there's no exception the richness of grana can only stand on strong grande e aí e aí Obrigado. 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 E aí e você despertar e aí é então você vai lá ver umas que o que você usa bastante mesmo que você não pega bastante em área você nesse nos bichos atacar a gente direita eu vejo E aí E aí E aí e começa para baixo esquerda lá só olha o comando e eu sei eu só que tem e abaixo e Fc tem E aí eu tenho qualquer nova essa não e a baixa e Fn é nova não e o que vai cadê eu não te viu isso aí E aí O que você usa muito que pega não bastante bicho E aí 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 tem que ter inabilidade e é e coloca todos todos defesa menos 20 não falei foi isso não e todas as defesas e não tem todas as defesas menos 20 não tem menos 15 e a todos os tempos só tem isso daí mas descer pela baixa uai mais não vai descer não vai ficar aí eu achei que você tava falando aqui nessa parte lá já passou e aí e agora vai aí e aqui é coloca a defesa do seu personagem quem coloca todos se quiser colocar com a relação é sério que você não morrer Oi e agora vai lá atribilidade que se usa bastante oi 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 E aí E aí E aí E aí e coloca ataque contra mão se usa bastante ele e e dando ataque crítico E aí E aí o que que você pode nela eu não estar crítico lá e que era que você pediu o futebol e é isso não mostro E aí e agora olhar um esquivar e não tem um cabo lá não hábis vai tirar as de negócio aqui você coloca mais três clicar aqui para mudar onde em trocar na mão deixa ensinar o jogo você clica com esquerda ou direito esquerda para carregar o direito a pausar nessas aba que é o esquerdo então você clica com esquerda eu não tenho lua minguante e aí fodeu aí seu personagem fodeu a festa que essa bosta aí fazer sim coisa mesmo tempo meu personal mas o seu mãe não sei que ela não é o mesmo e aqui é essa aqui ó eu conversa aí pronto eu não tenho é o meu tá trocando falar e aí porque você não tá não é cinco anos para sair do lugar velho a nossa eu ainda não ficar tô aqui que é o meu busco tá acabando é bom não E aí o que que eu faço, cobrir com a pedra, com a sombra, o que que eu quero fazer, se você não falar eu faço, se não eu vou falar não Aperta CTRL F, digita Lua aí Tem que perguntar os meninos, o outro já deve ter saiu, o Dubs, saber o que que faz O Dubs Puxo O que é isso? Você acha que você pode entender a nossa história? Você acha que você pode entender a nossa história? Eu acho que eu já tenho... Eu troquei a skill errada... O que é isso? Eu não sei como é que faz isso... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem... Eu acho que esse personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não tem as coisas... Eu acho que essa personagem não é... É meio que esse personagem não... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é essa aí, amor? Vamos aí Se quiser parar Vai, cadê o pet, mano? Tem as skill nova O que é isso? 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 e se você tivesse o bônus das outras skills, só que você tá com o bônus da o buff da outra skill lá vou ficar aqui que nós temos missão aqui tá ficando um o o o o o o o O que é isso? 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 e eu vi o que que você viu de novo você não pode não não tem que chegar você não tá entendendo você passa não você é capaz de leve eu vou pôr uma vez só em mala nem era para aparecer isso aí E aí eu sei se eu pôr uma simples não tem nada lá toda vez que eu faço eu faço todas mas não aquela que a vez eu falei você chegou lá tinha os outros e não tava ocupado E aí E aí E aí E aí E aí eu não tô não não chega não minha filha você pode levar uma vez o que que é isso chegou agora aí não chega não sei o que leva uma vez só e aí não chega não se eu falei nunca mais cheio só vai chegar só se eu não tá E aí E aí E aí E aí E aí e se você não tiver o pato que eu perguntei se é um pouco você falou que eu tá vai chegar de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não faço mais. Tchau, tchau. Eu tenho quantos bichos. eu vou me seguir minha vou fazer o seguinte eu te sigo ou você me segue como é que tá o dano essa personagem eu vou pôr os olhos que foi errado Esse personagem é fácil, então tem um combo que dá pra fazer infinitamente com um botão, olha aqui pra você ver, depois aperta pra baixo, aperta pra frente, é só segurar, e mata tudo, é pra frente ou é pra trás, aperta o WS, segura o botão direito. O trem da casa que você derrubou veio pra cá. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí é um negócio aqui e eu batendo O que é isso? 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 Eu vou estar aqui. O que é isso? O que é isso? o o o o Não, 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 não. E aí, é por cima, volta. Tem como subir? Não, não tem. E aí, é por cima, é por cima, é por cima. E aí, é por cima, é por cima. E aí, até esse aqui tá morrendo fácil agora. E aí, é por cima. 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 Bom, vem. Nossa, mano, que desmaiado. E aí 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 E isso aqui aí E aí O sort of formato Dois Vou deixar aqui, eu nem continuo pra eles.